Todos os livros que eu gostava de ler para a maratona Citações Literárias, edição de verão, organizada pela Ana do The Phoenix Flight e a Andrea, a croma dos livros. Esta edição de verão vai decorrer do dia 21 de junho a 20 de setembro e eu vou tentar fazer algo que eu não sei se é estúpido ou inteligente, digam-me vocês depois nos comentários, que é quase todos os livros que eu escolhi que são livros de ficção especulativa, ou seja, ou são de fantasia, ou são de horror, ou são de ficção científica. E vocês se calhar desse lado vão-me dizer, me falam, mas isso já é normal para ti. Pois, mas eu esqueço-me sempre disso, portanto, é. Vamos àquilo que interessa, que é às categorias e aos livros que eu quero ler para cada uma delas. Mas, livro recomendado por um booktuber, por alguém dos livros, por alguém. É um livro que já me foi recomendado por várias pessoas. A Knight coagiu a couve para que este livro saísse na TBR de julho. A Anna, do The Phoenix Flight, também já me recomendou este livro. Penso que a Sofia, também, do The Daily My Assis, também já me recomendou. Pelo menos estas três pessoas, mas eu tenho a ideia que já foram mais. O livro é o Neverwhere, do Neil Gaiman. Eu só sei que o livro se passa em Londres. Que tem esta capa maravilhosa, ilustrada pelo Robert McGuinness. E que é um clássico de fantasia moderna, porque é aquilo que está aqui escrito na capa. Tenho a letra muito, muito pequena. Que, às vezes, estas edições, assim, mais de bolso, às vezes têm. Mas, não me posso queixar desta edição. Aliás, de qualquer maneira, não me iria queixar porque eu escolhi esta edição pela capa. Depois, dois. Um título que começa com a letra V. E eu fiquei a pensar, mas eu não tenho nada. E depois que descobri que, afinal, tenho várias hipóteses. Uma das hipóteses poderia ser A Voz do Fogo, do Alan Moore. Ou Moore. Que é um livro não de bebê, do Alan Moore. Mas que eu decidi que... Não, eu ainda não estou preparada para ler este livro do Alan Moore. Eu tenho um livro cá em casa, tenho, sim, já há bastante tempo. Mas não é desta. Mas, depois lembrei-me que tinha o Voyage in the Dark, de Jean-Ré. Que é uma autora que eu quero voltar a ela, já há algum tempo. Três ou quatro anos. Porque é que ainda não fiz, não sei. Também não perguntei. Não faço a mínima ideia. E agora era uma boa oportunidade com este livro. É um livro pequeno, com menos de 200 páginas. E do qual eu não sei nada. Mas eu adoro este título, portanto... Número três. Livro com capa com elementos de verão. Eu não fui buscar este livro. Esqueci-me. Porque eu não o tenho nas minhas estantes. Faz parte bastante da minha mãe. É um dos meus livros favoritos. De sempre. E poderia muito bem relê-lo. É A Praia Roubada, de Joan Harris. A capa tem elementos de verão. E eu adoro este livro. É um romance. Que não é romance. Ou pelo menos não é muito romântico. Naquele sentido mais lamexas da coisa. Eu adoro as personagens. Adoro o conceito da praia roubada. Que é literalmente roubada. Eu já disse que era um livro favorito. É um livro favorito. Quatro. Ler uma graphic novel ou manga. Aquele livro que eu ando a prometer uma releitura também já há bastante tempo. Principalmente este que o tenho fisicamente. É o Blanket, do Craig Thompson. Eu adoro a arte deste livro. E eu já considerei este livro um favorito. Mas preciso de o reler. Um dia destes. Confesso que o tamanho e o facto de não querer estragar o livro. Com o abrir o livro. É uma das razões que me tem efeito. E vital. Mas, enfim. É uma razão estúpida para eu evitar o livro. Cinco. Um livro que se passa no verão. Eu não sei se vai sair antes ou depois deste vídeo de intenções de leitura. Mas penso que vai sair depois. Eu tenho três recomendações à terça com três livros que se passam no verão. E um deles que eu falo lá vai ser um dos livros que eu gostava de ler. É o Dandelion Wine, do Ray Bradbury, que é o primeiro da trilogia, de que faz parte o Something Wicked This Way Comes. Eu tenho andado a colecionar os livros do Sr. Ray Bradbury. E, por favor, era uma ótima ideia pegar nele e ler. Seis. Um livro com adaptação cinematográfica. Annihilation, do Jeff Vandermeer, que eu acho que sempre digo mal. Eu tenho cada vez mais curiosidade em ler e ter mais livros do Jeff Vandermeer. Primeiro porque ele e a esposa são especialistas em antologias de contos. E têm feito um trabalho na recuperação de autoras esquecidas. Estas são, em particular, autoras americanas de Pulp Fiction. Em particular, ficção especulativa, portanto, horror e ficção científica. Que só por si próprio é fascinante. Têm imensos, imensas antologias. Cada uma mais interessante que a outra. Algumas na secção de... Na secção... Algumas na área da fantasia, outras na área de ficção científica. Do qual eu já ando assim. E eu quero ler tudo aquilo que eu conseguir do Jeff Vandermeer. Se eu vou gostar. Não sei. Por isso mesmo é que ainda não me dediquei a adicionar essas coisas todas ao carrinho das compras. Porque tenho este livro já cá em casa para ler. Mas eu acho que vou gostar. Sete. Uma autora nacional. Este é a única categoria que eu não tenho nada. Porque não estou a pensar ler nenhuma autora brevemente. Poderia fazer aquilo que vou fazer na categoria a seguir. Que era pegar no primeiro livro de uma série que eu quero reler e continuar. Mas eu já ando a prometer ler várias séries de fantasia. E não quero, entretanto, fazer isso para as duas. E por isso mesmo se passar para a oitava categoria, que é um autor nacional. E o livro que eu retirei destante com a intenção de ler é A Manápula de Karastan. Do Karastan. Do Filipe Faria. Que é o primeiro livro das crónicas de Alaria. Que eu li. Há uma vida atrás. Gostei bastante. Eu sei que li o segundo. Não me recordo de ler o terceiro. Apesar de ele ter claras marcas que eu li. Mas pronto. Tenho vontade de regressar e ler toda esta série. Com a sua devida calma. Porque ninguém corre atrás de mim. Mas gostava de regressar à escrita do Filipe Faria. Nove. Local onde gostava de passar férias. E este é outro que vai ser uma espécie de spoiler para um próximo. Por acaso acho que não foi este livro que eu mostrei. Mas o sentimento é o mesmo. Vai ser um dos próximos três recomendações às terças. Vou falar de três locais que eu gostava de visitar. Passar férias por culpa de livros. E um dos locais por acaso é este livro. Passa-se lá. O livro é o Lasher da Anne Rice. E o sítio é Nova Orleans. E eu vou pôr sempre livros da Anne Rice nestas coisas. Porque não é por falta de livros da Anne Rice. Porquê é que eu não leio os livros da Anne Rice? Não sei. O meu cérebro não me consegue explicar. Mas eu continuo a insistir para que ele leia. Um livro de um género favorito. Fantasia, The Eye of the World, do Robert Jordan, da série A Roda do Tempo. Porquê? Porque se eu coleciono os livros todos, então tenho que os ler. Quando? Não interessa. Mas para fazer parte desta maratona deveria ser entre 21 de junho e 20 de setembro. Um livro que tenha um título que tenha as letras de mar. Não que tenha a palavra mar, mas que tenha as letras. Qualquer desculpa é uma boa desculpa para ler Terry Pratchett. E este é o Masquerade. E mais um livro da série das bruxas. Exatamente. É o quinto livro da série das bruxas. E o, porquê é que eu não vi logo, o 18º livro da série This World. Neste livro, as bruxas vão à ópera. E depois, desastres acontecem. Que é aquilo que eu digo em todos os livros do This World. E o livro LGBT+, mais... Como lhe queiram chamar? The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon. Porque, segundo alguns spoilers que eu já vi, existem personagens LGBT nesta fantasia. Ou neste livro. Décimo terceiro capa, com tons azuis e o amarelo. Podia ter sido o The Priory of the Orange Tree. Mas eu decidi recuperar este livrinho desde os meus tantos. Que eu comprei para ler e que ainda não lhe peguei. The King in Yellow, do Robert W. Chambers. É um livro de horror que eu escolhi comprar. Muito por culpa de uma vez e que eu li do Alan Moore. Que falava do Lovecraft. E havia uma grande inspiração por parte deste livro. Porque isto é suposto de ser um livro maldito. E que quem o lê, coisas estranhas acontecem. A curiosidade é muita. Eu gosto imenso destas edições do... The World's Worth Editions. Esta coleção do Tales of Mystery and the Supernatural. Estas edições mais recentes. Até estão muito bonitas em comparação com as edições mais antigas. Que são assim, assim. E algumas tem umas capas questionáveis. Depois, da seguida. Um livro esquecido na estante. Pelo menos há um ano. Vamos arredondar isso para pelo menos há quatro anos. Books of Blood, do Clive Barker. Que aparece todos os anos. Pelo menos numa TBR. Quando lê mais. É desta que eu vou ler este livro. Depois, um livro com menos de 200 páginas. Tudo isto existe do João Ventura. É um livro de contos em que a Silvéria me emprestou. E eu tenho curiosidade em ler. Alguns dos contos que estão aqui são comparados. Ou que são... Dizem que são na tradição de Jorge Luís Borges. Italo Calvino e Júlio Cortazar. Eu de Borges ainda não li muita coisa. Italo Calvino gosto bastante. E Júlio Cortazar comecei a ler este ano. Portanto, muito, muito, muito curiosa. E, para último, um livro com mais de 500 páginas. E o livro que eu escolhi... É um livro que eu também já deveria ter lido. É o... Mais um dos livros para a Torre Negra. É o Wizard and Glass. Que é o quarto volume para a... Para a Torre Negra, não. Quarto volume de Dark Tower, de Stephen King. E que... Tem 800 páginas, portanto. Claramente se tem mais de 500. Esta é a pilha de livros que eu tenciono. Tentar ler nos próximos 3 meses. Já leram algum destes livros? Também vão participar. Digam-me tudo nos comentários. E até ao próximo vídeo.